Santiago Penha, o novo presidente do Paraguai, promete abrir 100 mil novos postos de emprego no setor industrial e, por incrível que pareça, pode ter repercussões negativas no Brasil. Notícias importantes também relacionadas aos alênios que, nos Estados Unidos, foi proibido pelo Kevin McCarthy de fazer um discurso para a Câmara, mas vai ter uma reunião bilateral com o Kevin McCarthy e vai fazer discurso no Senado. O objetivo principal é conseguir recursos, os 24 bilhões de dólares, para a Ucrânia. Tivemos também, pessoal, a reunião entre Lula e Biden, que a gente já discutiu ontem, questões trabalhistas, mas também envolveu um pouco a conversa sobre a redemocratização da Venezuela. Já a reunião entre Lula e Zelensky, um certo climão foi colocado e vamos discutir aqui exatamente quais foram as repercussões. A gente teve também, pessoal, a Arábia Saudita se mostrando possivelmente inconformada com o programa nuclear iraniano, inclusive prometendo, se eles tiverem armas nucleares, a gente também pode ter, isso pode começar uma corrida nuclear no Oriente Médio e Norte da África. E, para finalizar, talvez a mais polêmica das declarações, a gente teve a Polônia afirmando que não mais repassará armas para os ucranianos e que, inclusive, nesse momento, a Ucrânia aparece muito mais alguém que está se afogando e qualquer um que tente ajudar essa pessoa sendo afogada também vai acabar se afogando. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades políticas, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba prof. Anderarenricardomarsilho, segue lá. Caso você queira ter acesso ao curso completinho de Geografia Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá para o vídeo, ó. Seguinte. A gente teve, pessoal, a declaração hoje do Santiago Penha, que é um presidente do Partido Colorado, o novo presidente do Paraguai, que ele promete revolucionar a economia paraguaia, que, segundo ele, e convenhamos, pessoal, até mesmo, tá? Uma das economias mais estáveis, tanto do ponto de vista macroeconômico, quanto do ponto de vista fiscal da América do Sul. Só que ainda, segundo ele, o setor industrial é muito frágil, e é o setor que ele mais quer crescer nos próximos anos. Inclusive, prometeu que a sua principal política social não vai ser feita com viés de arrecadação de impostos, e, sim, com a criação de empregos, que, por consequência, aumenta o poder de consumo da população, enfim, né? É um caráter mais liberal, vai, vamos colocar assim, de sociedade. Hoje, o Paraguai tem, pessoal, aproximadamente 25 mil empregos diretos e 60 mil empregos indiretos no setor industrial. O Santiago Penha, ele promete criar 100 mil novos empregos, e isso congelando os impostos nos próximos cinco anos, ou seja, não vai aumentar e vai fazer um país atrativo para indústrias estrangeiras. Inclusive, muito possivelmente, segundo ele, no molde das chamadas maquiladoras, das chamadas montadoras. O que são isso? Na verdade, são indústrias, ficou muito comum nos Estados Unidos e no México, por exemplo, né? São indústrias, geralmente localizadas, próximas de grandes centros consumidores, por exemplo, no caso do México, próximo dos Estados Unidos, no caso do Paraguai, próximo ao Brasil, que oferecem melhores custos de produção, custos de produção mais baratos, para roubar, vai entre aspas assim, a parte produtiva do país principal. Então, no caso dos Estados Unidos, as principais automobilísticas faziam toda a parte da gestão, a parte da produção intelectual nos Estados Unidos, mão de obra mais qualificada, mas para produzir os produtos, produzia no México, montava no México os produtos, entende? E aí depois revendia para o mercado americano. O Paraguai quer ser exatamente isso. Ou seja, as fábricas brasileiras, tal, vão fazer toda a parte intelectual de produção no Brasil, mas a parte produtiva, pelos menores custos de produção que o Paraguai vai oferecer, será feita no Paraguai, para depois ter acesso ao mercado brasileiro. Vai lembrar que, tanto no caso dos Estados Unidos e México, existia, ainda existe, né, um bloco econômico, era o NAFTA, hoje é o UNSCA, e no caso do Brasil e do Paraguai, exige o Mercosul. Então, isso facilita bastante essa livre negociação de mercadorias. Por isso que eu falei, galera, o Paraguai, ele está querendo usar o potencial do mercado consumidor brasileiro e o custo do Brasil elevado para transferir a parte produtiva para o Paraguai. Isso é excelente, claro, para os paraguaios, mas no caso do Brasil, claro que isso pode gerar uma certa rixa. A gente sabe, pessoal, que o Brasil é um país que vem se desindustrializando, e esse papo de reindustrialização, até na própria reforma tributária, né, possivelmente, se ela for aprovada, quando ela for aprovada, ela vai taxar mais o serviço e dar um pouco mais de isenção na parte produtiva. É uma pauta a rede industrialização do nosso país, e o Paraguai está querendo, vamos colocar, vai roubar essa pauta. Professor, temos que aplicar Samson e tal. Galera, será que é o melhor caminho? Ou será que ser tão competitivo quanto o Paraguai, ou mais competitivo com os paraguaios, poderia ser o caminho mais adequado? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião. Outra notícia, pessoal, que mexeu bastante, tá ligado, né, a gente sabe que rolou a 78ª Assembleia Geral da ONU, e a gente teve, de fato, a participação do Zelensky, que fez um discurso forte, um discurso simfático, e agora está nos Estados Unidos, né, já estava, a cúpula foi lá, mas para discutir com o Biden e com o Congresso americano, tanto o Senado quanto a Câmara. No caso do Biden, que era os Estados Unidos, tá, a partir do seu poder executivo, já demonstrou uma boa vontade de aprovar um pacote adicional de 24 bilhões de dólares para os ucranianos, só que a Câmara ainda não está muito bem com isso. Inclusive, até falei para vocês ontem que o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, um republicano, ele deu um discurso bem forte, falou assim, poxa, como assim? Eu tenho obrigação de passar recursos para o Zelensky? O Zelensky, ele foi eleito no Congresso americano? O Zelensky, ele é presidente dos Estados Unidos? Eu quero saber qual que é o plano para a vitória. Eu quero saber aonde que os recursos que os Estados Unidos forneceu para o Zelensky, onde que eles estão sendo utilizados. Ou seja, é uma coisa que não só a política americana quer, mas a própria sociedade americana também quer saber para onde estão indo os recursos. Então, inclusive, ele vetou um discurso do Zelensky na Câmara. Falou, não, não pode. A gente vai ter uma reunião bilateral para saber como que vai ser esse tipo de apoio. Inclusive, segundo a própria pesquisa da CNN, que geralmente é um pouco mais democrata, ou seja, mais favorável ao repasse de verbas para a Ucrânia, 55% hoje da população não deseja mais que o Congresso americano aprove verbas destinadas para a Ucrânia. E a gente está chegando num processo eleitoral, período pré-eleitoral, e é claro que mexe muito com a opinião pública. Pô, os Estados Unidos com déficit fiscal e já foi mandado para os ucranianos cerca de 113 bilhões de dólares desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, entende? Então, óbvio que o Kevin McCarthy também quer capitalizar em cima disso e conquistar o voto para os republicanos, daqueles que não são favoráveis, que hoje, segundo a CNN, é a maioria da população favoráveis ao repasse de verba para os ucranianos. O Zelensky vai fazer também o discurso no Senado e, claro, pessoal, segundo o Biden, tem anúncia total para receber ainda mais esses recursos. A gente também teve, pessoal, uma cúpula que rolou ontem entre Lula e Biden, além das questões trabalhistas que a gente já analisou nos vídeos passados, a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, o fortalecimento dos sindicatos, também falou-se meio que a parte da questão da redemocratização da Venezuela. E o Biden, ele foi bem explícito, aliás, só antes, o Brasil, o Brasil foi bem explícito na questão das sanções econômicas. Os Estados Unidos sancionam a Rússia, sancionam o Irã, sancionam a Venezuela e o Brasil, por princípio, isso não é muito nem de governo Lula ou governo Bolsonaro, isso é de Estado brasileiro. O Brasil, geralmente, não adota essas sanções como formas de punição. O Brasil acredita que, geralmente, as sanções que são aplicadas, elas muito mais radicalizam o discurso do governo do que resolvem algum tipo de problema. Então, eu vou pegar dois casos, o caso da Nicarágua, Daniel Ortega, o mundo inteiro praticando sanções. Segundo o Brasil, ele é contra sanções, porque isso é utilizado como desculpa ou isso é utilizado como justificativa para o Daniel Ortega tornar o governo ainda mais autoritário. Está vendo? A gente é contra o Ocidente, a gente é contra o mundo que está sancionando a gente. O caso de Cuba, a gente também é contra o Embarga Cuba, porque o Embarga Cuba faz com que, segundo o Lula, vocês acham que a culpa é do governo cubano? Então, tira o Embargo. Aí, se realmente a economia continuar pífia, continuar muito ruim, a gente vê se, de fato, é responsabilidade dos cubanos ou a responsabilidade do Embargo Econômico. Então, o Brasil se posicionou contra as sanções, inclusive contra as sanções da Venezuela. Os Estados Unidos deixaram bem claro que ele está tentando fazer políticas favoráveis para essa redemocratização da Venezuela. E, de fato, pessoal, sou obrigado a concordar com o Biden. A gente teve, por exemplo, a Chevron voltando a fazer negócios na Venezuela. A gente teve os Estados Unidos com reuniões, inclusive presenciais, com o Nicolas Maduro, o que, aliás, foi uma das maiores hipocrisias. A gente viu, pessoal, por exemplo, o próprio Maduro falando que foi lindo ver a bandeira americana tremulando lado a lado da bandeira venezuelana novamente, mas, penso eu, que não é muito porque queria, tadinho, os venezuelanos estão sofrendo e tal. E muito porque, no momento ali de guerra, a Rússia e a Ucrânia, precisava-se dos combustíveis fósseis da Venezuela. Mas, enfim, ele falou que, se a Venezuela demonstrar melhores posturas democráticas, ele vai sim tirar as sanções. Vale lembrar que a Venezuela também estava tentando demonstrar um pouco mais essa postura democrática, fez um acordo com a oposição, o próprio Obrador Lopes do México, ele mediou essa tentativa do Nicolás Maduro de se aproximar de uma eleição com vistorias internacionais, mas, aparentemente, agora, com o apoio da China e com o apoio da Rússia cada vez mais evidente, e até possivelmente a entrada da Venezuela no próximo leva de entrada, nos BRICS, mas, não sei se a Venezuela vê essa aproximação com o Ocidente por vias de redemocratização com bons olhos. Prova disso é que a Marina Corina, por exemplo, que é a principal líder da oposição, ela está considerada ineligível por apoiar a privatização da PDVSA e também por conta de apoiar as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Então, não sei se isso, de fato, vai se concretizar, mas foi uma das coisas que o Lula tentou falar. Já na reunião, pessoal, entre Lula e Zelensky, foi bem interessante porque, bem antes, aconteceu uma reunião entre Zelensky e Boric, Boric, presidente do Chile, e foi uma reunião onde os dois se abraçaram, o Zelensky agradeceu, pô, legal, que você apoia a Ucrânia, apoia as sanções à Rússia e tal. E aí depois teve a reunião com o Lula, aquele clima meio chato, pô, e aí, os dois com um sorriso meio amarelo, assim, dando um aperto de mão. Não sei, galera, se foi muito bom. O próprio Mauro Vieira já deixou bem claro, tá? A gente se reuniu com o Zelensky, mas se tiver oportunidade, a gente também vai se reunir com o Putin e falou que o Brasil se baseia no princípio da neutralidade. Não deram maiores detalhes de quais foram as consequências da reunião, muito possivelmente porque não teve consequências principais, mas, segundo o Itamaraty, a principal resolução é que tanto a Ucrânia quanto o Brasil concordaram em continuar conversando para estabelecer alguns princípios de como tratar o processo de paz. Mas, como eu sempre digo, os princípios são muito diferentes. o Brasil quer escutar o que a Rússia tem para falar, quer um cestar-fogo imediato, e a Ucrânia fala que não, ela só aceita o início de um processo de paz quando retirar todas as tropas do território da Ucrânia. Vai lembrar, pessoal, que também a gente teve declarações do Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e ele deixou bem claro, tá? Que a Ucrânia, ao longo de todo o período, atacou os russos que viviam em Dombás, então a culpa da guerra, segundo a Lavrov, claro, é da Ucrânia, e que, inclusive, as sanções unilaterais prejudicam, né, a Rússia e vão contra resoluções da própria ONU, e falou que o mundo está cada vez mais próximo de uma eventual terceira guerra mundial, tá? Então, foi um discurso de novo forte da Rússia. A gente teve também, pessoal, declarações do Bin Salman, para quem não sabe, né, o príncipe saudita, porque o Irã cada vez mais se aproxima de desenvolver as suas próprias armas nucleares. A gente sabe que o Irã estava num acordo nuclear chamado de JCPOA, junto com os Estados Unidos e outros países ocidentais, e também a Rússia, né, participou em que, basicamente, você tinha o fim das sanções econômicas contra o Irã, e o Irã abria o seu país para vir historias internacionais da Agência Nacional da Energia Atômica para saber a que nível o Irã estava enriquecendo o seu urânio. Isso foi assinado em 2015, quando Obama era presidente dos Estados Unidos. Em 2018, o Trump, ele rompeu esse acordo, alegando que o acordo era muito favorável para os iranianos, em que, inclusive, eles estavam enriquecendo o urânio acima do permitido. Isso nunca foi confirmado, tá? São especulações do Trump. E, desde então, a gente teve, pessoal, uma série de questões problemáticas. A morte, por exemplo, né, do número um militar do Irã, que foi, não posso falar que no YouTube é a palavra, né, mas foi, tá, né, enfim, pelos Estados Unidos, no território do Iraque, né, então, uma série de, o general Soleimani, que foi moro, né, enfim, pelos Estados Unidos, então, uma série de tensões aconteceram, e o Irã, ele, de fato, hoje, tá enriquecendo urânio acima do permitido. Inclusive, segundo, hoje, denúncias da EIA, existem até urânios que foram encontrados com nível de enriquecimento acima e que não eram fiscalizados. Ou seja, o Irã hoje, oficialmente, não tem, mas tá muito mais próximo do que já esteve no passado. E, por mais que a gente saiba que esse ano, a gente teve uma aproximação entre Irã e Arébia Saudita, essa aproximação mediada pelos chineses, inclusive, não é que Irã e Arébia Saudita são dois grandes aliados. Pelo contrário, inclusive, o Irã é visto como a liderança chiita do Oriente Médio e a Arébia Saudita como a liderança sunita da região. Então, o Bissalmo deixou claro, eu acho totalmente inútil essa corrida nuclear que existe. Até citou o caso de Hiroshima, falou, posto de um atacar, vai ter o revídeo e tudo tal. Mas, se o Irã pode desenvolver a sua trajetória, vai, o seu arsenal nuclear, por que a Arébia Saudita também não poderia? Porque, se o Irã tiver e eu não tiver, eu estou em risco. Se os dois tiverem, em tese, nenhum dos dois se ataca. Mas, qual que é o grande problema? É que potências terceiras podem ficar preocupadas. Se a Arébia Saudita tem e o Irã tem, por que o Egito não poderia ter, por exemplo? Entende? Então, isso pode começar uma espécie de corrida nuclear na região do Oriente Médio e também no Norte da África. Lembrando que o Irã, pessoal, até deixando bem claro, que ele é supostamente favorável ao acordo com os Estados Unidos, mas o Biden, quando acendeu a cadeira de presidente, pessoal, tentou voltar a negociar com o Irã, mas ele colocou que pelas condições propostas tanto pelo Ocidente, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, não voltaria ao acordo. Então, aparentemente, agora, a chance de voltar àquele acordo de 2015, ela é praticamente nula. E, para finalizar, pessoal, mas não menos importante, declarações fortíssimas da Polônia. A Polônia afirmou, por meio do seu primeiro-ministro, que não venderá mais armas para os ucranianos e que, inclusive, a partir do Andrzej Duda, que é o presidente, a Ucrânia, nesse momento, ela parece um país ou um náufrago que está se afogando e tenta pedir ajuda, mas, quando você vai ajudar, essa pessoa te puxa e você acaba afundando junto com ela. Ou seja, a Polônia, que durante todo o conflito foi um dos países mais interessados em mandar recursos, armas, equipamentos para os ucranianos, cessou essa ajuda. É claro que isso representa muito prejuízo para os ucranianos, tá? E por que isso está acontecendo? Só lembrando, tá? Que a Ucrânia, pessoal, a Ucrânia não, perdão, a Polônia, mandou cerca de 300 blindados T-72, 20 caças MiG-29, além de lançadores, munições. As estimativas dão que a Polônia, ela mandava em recursos, equipamentos, 3 bilhões de euros por dia, não, perdão, por mês. Fora que, além da própria Polônia fornecer, ela ainda funcionava como se fosse uma espécie de corredor em direção à Ucrânia. A Polônia, ela sentiu muito medo da Rússia, isso é verdade. Medo assim, no sentido de proteção, né? A Polônia, desde o início da ofensiva, se armou demais. Com Black Panther, por exemplo, da Coreia do Sul, com M1 Abrams, por exemplo, dos Estados Unidos, mais de 500 rimars também comprado dos Estados Unidos. Hoje a Polônia, com certeza, é um dos países mais fortes do ponto de vista militar da OTAN do Leste Europeu. Tudo isso por preocupação com a Rússia. Poxa, então por que eles estão cancelando essa ajuda à Ucrânia, né? Se tem todo um passado aí da Polônia em 1999, entrar para a União Europeia, 2004, entrar para a OTAN, na verdade, em 1999, entrar para a OTAN, 2004, entrar para a União Europeia, essa aproximação com o Ocidente? Muito por conta de questões comerciais. E aí, pessoal, vejo eu, tá? Como um erro da Ucrânia. Por quê? A gente sabe que a Rússia, ela está bloqueando, saiu do Acordo de Grãos e está bloqueando a exportação da Ucrânia de grãos tanto pelo porto de Odessa e pelos outros portos marítimos, quanto também as exportações pelo rio Danúbio, o porto de Ismail, né? E isso faz com que os estoques ucranianos sejam gigantescos. Isso promove fome no mundo, aumento do preço dos alimentos e por aí vai, né? Por consequência, a Comissão Europeia, ela provou que os grãos ucranianos poderiam provisoriamente ser vendidos no mercado europeu. Só que os grãos ucranianos, eles são muito mais baratos, eles são muito mais competitivos. O que, aliás, até foi uma crítica, tá? Alguns países da Europa, inclusive o próprio Victor Urban, falou, é, os grãos ucranianos, eles estão vindo aqui, ó, para sustentar os europeus. Vê se resolveu a fome de alguém da África, que é quem supostamente sofreria, pelo problema do aumento do preço dos alimentos. Então, os grãos ucranianos, por serem mais competitivos, mais baratos, e estarem em uma super estocagem, lei da oferta da procura, ficam mais baratos ainda, eles acabaram quebrando os produtores locais de países como Eslováquia, Polônia e a própria Hungria. E esses países, para não encontrar tanto assim, a União Europeia fala, bom, então a gente autoriza os grãos ucranianos a passarem pela gente, mas não podem ser vendidos aqui no meu território. e eu tenho que proteger os meus agricultores nacionais. A Ucrânia, pessoal, reclamou disso e inclusive entrou com um processo na OMC, Organização Mundial do Comércio. Olha, Polônia, Eslováquia e Hungria estão sendo extremamente protecionistas. A gente quer algum tipo de punição e quer vender para eles. Eu vejo, pessoal, isso aí não foi declaração oficial, mas eu vejo. A Polônia falou, o que Ucrânia? Eu estou ajudando tanto vocês, estou repassando verbas. A gente tem ali o Corredor Sualk, região extremamente tensa, Lituânia, Letônia, Estônia, o esclave de Kaliningrado, Bélagos, Polônia. Estou repassando verbas, repassando equipamentos. E você vai me processar na OMC, mesmo deixando os grãos passarem por aqui, só porque eu não quero vender no meu mercado interno, o que a Polônia falou? Beleza, relações cortadas. A gente não vai, inclusive eles falaram, que a principal culpa desse não mais financiamento para a Ucrânia é porque eles se sentiram traídos, principalmente pelos oligarcas rurais ucranianos, que querem lucrar em cima de um conflito, ou seja, querem colocar os seus grãos livremente no mercado polonês em meio com a justificativa de uma guerra. Então a Polônia rompeu relações, inclusive colocou as sanções em outros produtos ucranianos e a Ucrânia continua reclamando. Já temos reuniões marcadas, os dois já se mostraram pessoal favoráveis a fazer uma negociação, então Kiev e Varsóvia vão se reunir num futuro próximo para tentar resolver essa problemática. Se eu fosse o Zelensky, eu pediria, entre aspas, desculpa, pô, não foi minha intenção entrar com um mandato, entrar com uma punição, um processo contra vocês na OMC. Tudo bem, a gente aceita Polônia ser só um corredor para exportar para os outros países europeus. Acho que seria a atitude mais sensata, com um dos países que mais apoiou a Ucrânia desde o início dos conflitos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.